Oi, eu sou a Gigi, e hoje eu vou falar sobre os bonecos. Os bonecos são muito engraçados, como esse, um narigão, ó. É, pois é, eles são muito engraçados. É, eles são muito, muito engraçados. Obrigado, vó, pela água. Cubos. Cubos. Cubos! Minha vó deve ter confundido eu com o meu irmão. Ela deve, enquanto ela fazia minha linha, pegava minha água fecha com os cubos. Sai, cubos, ela sabe que eu gosto do meu gelo morrido. Ela deve ter olhado no relógio e se envolvido com o horário da computação ou do futebol do meu irmão. Será? Será? Foi isso? Não, não. Com certeza foi. Tchau, próximo programa. Tchau. 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 Tchau.